Cada casa onde eu moro Já vi trocando a roupa de cama do quarto dela Marido já está de cura Se não cuida vejo tudo através da minha janela Minha mulher briga muito, quer que eu mude esta janela Vou atender seu pedido, botar parede de vidro Pra que eu possa olhar pra ela? O jeito alegre assanhado que minha vizinha tem Tá deixando apavorada a mulher dos outros também Marido homem que pode estar sempre nos braços dela Se deixa faltar carinho Pode chamar o vizinho que é só pular a janela Minha mulher briga muito, quer que eu mude esta janela Vou atender seu pedido, botar parede de vidro Pra que eu possa olhar pra ela Esta casa eu não vendo enquanto ela mora lá Se um dia ela sair, eu também vou me mudar Pra onde ela for eu vou, não fico mais longe dela Minha casa vai comigo, já tem parede de vidro Pra que eu possa olhar pra ela Minha mulher briga muito, quer que eu mude esta janela Vou atender seu pedido, botar parede de vidro Pra que eu possa olhar pra ela Minha mulher briga muito, quer que eu possa olhar pra ela Legenda Adriana Zanotto